Daí aqui vai ser a capa, capa 2 não né, vai ser folhas ou página 1 e 2. Então para a página 1 e 2, deixa eu aproximar dela, control menos, eu não vou ter mais a foto da capa, então eu vou desligar por exemplo o texto, o nome, vou desligar a logo porque eu só vou usar lá na primeira, na contracapa, a foto da gestante que eu já utilizei eu vou tirar, e daí aqui esses guias aqui todos eu posso deixar, e esses dois eu vou aumentar a transparência, eu vou fazer as fotos sobre o fundo branco, e aqui eu tenho página 1 e 2, eu vou deletar aqui todos esses que eu não estou utilizando, e daí aqui nas guias eu preciso criar uma outra linha aqui nessa direção, então eu vou apertar ctrl 2, vou trazer aqui a ferramenta de linha, vou tentar fazer aqui mais ou menos na mesma altura, posso trazer uma guia talvez para me ajudar, ou fazer de olho mesmo, que eu acho isso é melhor, e eu arrasto segurando aqui o shift, beleza, vou fazer aqui bem do ladinho, agora eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, ou vou selecionar esses dois que eu já fiz em cima que eu não sei qual deles que é, porque tem um monte de camada, deixa eu apertar ctrl 2, não é esse, não é esse, não é esse, eu criei junto no mesmo de novo, bom então vamos fazer manualmente de volta, ctrl 2, vou vir aqui, mais ou menos na mesma altura, clico e arrasto, e do ladinho clico e arrasto, ok, vou apertar ctrl 2 de volta, todos esses shapes aqui, eu vou fundir eles, que eu acho que vai ser melhor, ctrl e, e a página não, a guia não, uma deles aqui a gente não quer, dois deles, ctrl e, beleza, fundi todos esses shapes, eles continuam sendo shapes, não é porque eu dei um ctrl e que eles viram camadas normais, e aqui é a página 1, página 2, eu vou fazer o mesmo na outra também para deixar organizado, todos esses shapes, ctrl e, e pronto, isso vai ficar mais organizadinho, aí agora na página 2 eu posso pôr as outras fotos, então que fotos que eu vou colocar aqui na página 2, eu só vou na capa principal, eu acho que não ficou tão legal não, esses dois, dois carinhas aqui, ficou meio bizarro, eu vou tirar eles desligados, tá, vou dar um ctrl e, não, não vou dar um ctrl e porque eu estou usando eles para alinhar, se eu mesclar depois eu não consigo alinhar por eles certinho, porque o centro vai ser o centro geral, então eu vou deixar assim, mas essas que são as capas, as páginas, eu vou escolher agora fotos para colocar, vamos fazer de conta que esse bebê é o Johan, não é, é, inclusive, eu acho que eu não separei nenhuma aqui, aqui que fosse o bebê dela, que é o Johan, eu acho que só tenho fotos do meu e, é, eu tenho outros bebês, eu vou pegar aqui outros bebês só para ilustrar, tá, vou pegar aqui esses dois, esse é o meu, vou jogar aqui assim, segurando o shift para jogar bem aqui no centro, vou dar um ok, o tamanho está bem grande para o tamanho da arte que a gente está fazendo, isso aqui vai ficar um fotolivro bem pequenininho, imagina que isso é um A4 e eu peguei uma parte do A4 só, então ele é um fotolivro lembrança, lembrancinha só, ele não é um puta livro eu usei A4, mas poderia usar uma A2, uma A3, o tamanho que fosse conveniente para vocês, tá, aqui eu mais estou ilustrando o passo a passo do que me preocupando aqui em ter, é, o tamanho mais legal possível, é porque eu nem estou usando de verdade, eu vou tentar aqui alinhar eles, vou dar uma aproximada, o tamanho não deu exatamente o mesmo e eu sou bem chato com isso, eu prefiro que fique bem certinho, é, eu vou tentar trazer uma guia para cá e CTRL 2 para eu ver a guia e daí eu vou usar aqui o shift até trazer na direção da guia, deixa eu ver o outro lado trazer uma guia para cá também é, ele não está alinhado certinho ainda não vou dar aqui um shift para dimensionar de novo vou trazer aqui bem no centro vai estar dizendo que aqui é o centro, mas ele só está ficando certo de um lado é, eu não sei vocês, mas eu sou muito chato com organização, tá, para mim tem que estar bem perfeitinho ó, ele encaixou um lado, mas ele encaixou o outro então eu vou usar o shift aqui até encaixar o outro lado a guia muda de cor, ó, quando encaixa tá encaixado certinho nas duas guias vou dar um enter e eu vou selecionar agora as duas, foto 1 e foto 2 e só testar se está ficando bem ao centro, ó, está bem ao centro e aí eu vou fazer a outra página é, para outra página, isso é legal, tem uma foto de pé mas as fotos todas que eu separei para vocês verem, eu acho que são deitadas, né deixa eu ver aqui em... ajustamento de arquivo, eu pus algum arquivo, não é... automatização, acho que também a foto que tem não são do tamanho de CAD retoucher também não bom, eu vou repetir a foto da gestante, que eu falei que eu não ia fazer isso mas só para vocês terem uma ideia de como ficaria a diagramação deixa eu arrastar aqui com o alt trazer aqui assim bem no meio dá uma aproximada é, parece que está certinho no meio na dúvida eu posso selecionar os dois objetos selecionar esse e esse daí eu vou na ferramenta de mover e eu mando ajustar aqui ao centro e ao centro agora eu tenho certeza que está bem no meio bom, então eu fiz aqui página 1, página 2 e capa e daí eu poderia continuar fazendo isso quantas vezes eu quisesse até eu construir ali todas as páginas do meu álbum é, seguindo lá agora a gente vai ver como é que é exportação de novo arquivo, exportar como um artboards to PDF e está dizendo para salvar antes, deixa eu dar um CTRL SHIFT S salvar no meu desktop de novo como temporário, só para eu ter salvo e aí agora arquivo exportar exportar artboards to PDF eu não quero nenhuma dessas opções aqui no browser eu vou vir no desktop e vou chamar aqui de gestante vou clicar em salvar vou clicar aqui em run vou dar um ok e daí eu vou acessar lá o meu meu arquivo opções artboards opa, não é esse não é gestante e está aqui criado página 1 página 2 quer dizer, capa né e página 1 está ao contrário aqui a ordem ele ficou ao contrário porque embora eu tenha dado os nomes do jeito que eu quero eu não pus na ordem a gente consegue ver que a capa é o 2 e a página 1 e 2 é a 1 aqui é só inverter e daí na hora que eu exportasse teria ficado na ordem certa eu não fiquei super feliz eu teria deixado aqui um espaço menor entre eles provavelmente na mesma altura que esse eu sou bem chato com diagramação mas deu para sacar bem a ideia bom, espero que vocês tenham gostado na próxima aula a gente passa para a parte de textos então encontro vocês lá até breve